Fala aí pessoal, meu nome é Darwin Brandão, nesse canal a gente fala sobre Linux, Tecnologia e Segurança da Informação. Se eu gosto desse tipo de conteúdo, já deixa aí seu like, já se inscreve aqui no canal, tá? Então, o que a gente vai falar hoje, a gente vai falar aqui de um bot que eu fiz para ajudar aí na divulgação científica, né? Então, vale a pena aí citar que eu tirei essa ideia do Reservatório de Dopamina, que é uma plataforma criada ali pelo Wesleyan da Lanogari, para falar sobre assuntos de neurociência, psicologia, psiquiatria e rotina e todas essas paradas aí que orbitam esses temas, né? Então, é bem interessante, eu não estou sendo patrocinado, não tenho nenhuma ligação lá com eles, além de ser aluno da plataforma, né? Mas eu acho interessante citar isso, por quê? Porque na aula 6 do Reservatório de Dopamina, ele cita todas as fontes das quais ele tira ali os artigos científicos que ele lê para se atualizar ali nesses meios, né? Então, ele citou ali uma série de fontes, uma série de sites e tudo mais, e então, o que eu fiz foi basicamente pegar esses sites, descobrir o feed RSS deles, e fazer um bot de Telegram que vai notificando de novas publicações a cada cerca ali de 10 minutos, caso ele encontre alguma, tá? É bem normal que depois de um certo tempo ele pare de publicar, porque ele não está encontrando outras publicações, novas publicações, né? Então, basicamente, ah, vale lembrar aí que ele está pegando publicações do dia, tá? Então, ele não vai mostrar publicações do dia anterior, ele vai pegar só o que foi publicado ali no dia, depois da meia-noite. Então, eu vou mostrar aqui na prática como que ele se parece, aí eu já volto aqui para o projeto e explico quais são, como que ele funciona, né? Por trás dos panos. Então, a carinha dele é essa aqui, se vocês quiserem seguir Neurology and Psychology News Scientific Articles. Então, se vocês tiverem interesse aí, vocês podem estar utilizando este... Se alguém for da área, ou conheço alguém que for dessa área e quiser estar sempre atualizado ali das novidades, vocês podem passar o link dessa parada aqui para as pessoas estarem vendo ali, e se atualizando desses temas. Então, como vocês podem ver, aqui ele manda o título, né? Da publicação, o link para você acessar a publicação, e o link do feed RSS do qual ele foi extraído. Para quem não conhece, o RSS, ele é basicamente um protocolo, ele é só, na verdade, um, digamos, uma especificação técnica para coisas que são muito similares entre si. Por exemplo, às vezes a gente não para para pensar nisso, mas você pega para pensar ali, vai um vídeo no YouTube e uma notícia. Ambos têm título, ambos têm a data de publicação, tem autor, tem uma descrição. O conteúdo em si, obviamente, é diferente, porque um é vídeo e o outro é texto. Ok, mas a chamada para você ir consumir esse conteúdo pode ser igual, baseada ali no título, na data, no autor e tudo mais. Então, basicamente, o que o RSS é, ele é um protocolo que ajuda a... Deixa eu tirar minha cara aqui. Que ajuda a... Como posso dizer? A unificar, a uniformizar, melhor dizendo, a distribuição de conteúdo na internet. E não é novidade não, tá? Ele está aí desde o final dos anos 90. Sempre foi muito utilizado, mesmo que você não saiba. Se você ouve podcast e você usa bastante RSS, nem sabe, porque toda notificação do novo episódio é feita através disso. Mas, com o desenvolvimento aí das mídias sociais, as redes sociais, né, propriamente ditas, com o tempo elas passaram a não suportar mais o RSS, por um motivo de que o objetivo delas é manter você preso na plataforma a maior parte do tempo possível, né? Então, o que eles querem é... Eles não querem que você consuma só o conteúdo deles. Eles querem que você passe tempo na plataforma. Então, se você estiver consumindo o conteúdo que está na plataforma em outros lugares, para eles não é nem um pouco interessante. Então, basicamente, o RSS é isso. E, voltando aqui, né, para mostrar como que é, ele pegou esse artigo e publicou aqui nesse canal de Telegram. Aí, esse outro artigo aqui ele também publicou. Tem a diferença de 40 minutos. Pode ser por alguns motivos. Esse bot está rodando única e exclusivamente no meu computador. Então, ele não está rodando o tempo todo, né? Especificamente, eu ajustei o Chrome Job dele para rodar das 8 até as 18. Então, é aquela coisa, né? Tipo, é caseiro. Eu não vou pagar um servidor só para botar esse treco lá. Então, vai ficar rodando, sim, todos os dias. Mas, ele tem algumas limitações. Então, por exemplo, aqui, ó. Esse daqui, ele foi publicado às 9h20, depois às 9h30. Depois, às 9h50. O que aconteceu nesse meio tempo? Talvez ele não tenha encontrado nenhum artigo. Daí, quando ele rodou de novo aqui às 9h50, ele encontrou esse artigo e publicou. Tanto que vocês veem um gap gigantesco aqui entre esse e este artigo, né? Então, enfim, é assim que a coisa funciona. E eu vou falar agora como que funciona por trás dos panos, né? Basicamente, vocês podem clonar este repositório e seguir as instruções que estão aqui, né? Obviamente. Daí, vocês vão ter ele funcionando mais ou menos. Vocês vão precisar configurar também. Configurar com o quê? Vocês vão precisar ir lá no Telegram. Eu não vou ensinar, nem falar tanto sobre isso. Não vou me aprofundar nisso. Posso até fazer um vídeo futuro ensinando a instalar essa parada, mas não é o propósito de hoje. É só falar sobre este projeto. Então, vocês podem ir lá no Botfather do Telegram, gerar um novo bot e ele vai te dar um token. Aí, você vai ter que mexer ali nas permissões do bot, né? Para ele poder mandar mensagens em canais, em canais de Telegram. Aí, você joga... Você vem aqui na pasta de configurações, bot.config, aí vai ter token igual, aí você bota o token do seu bot aqui. E depois, você vai ter que ali dar seus pulos também para conseguir descobrir o ID do seu chat. Não é difícil, tá? Tem muito passo a passo na internet. Como eu disse, posso fazer um vídeo no futuro. Então, é isso aí. Configurando o seu bot, seguindo as instruções aqui, o seu bot estará funcionando. Então, como que ele funciona? Ele usa um projeto chamado RSS Bridge, que ele é uma ponte de RSS, porque, como eu disse anteriormente, as mídias sociais pararam de suportar o RSS. E isso aqui é um projeto livre, de código aberto, para justamente fazer com que criem-se pontos, reestruturem-se as pontes que foram quebradas pelas mídias sociais, permitindo que, por exemplo, você consiga ler as novas publicações do Facebook, Reddit, Instagram e tudo mais, no seu leitor RSS. Então, já que as plataformas não vão gerar um RSS para você, isso aqui vai gerar. Então, é isso. Ele tem uma infinidade de pontos. Você pode programar essas pontes. Não é difícil. Só tem que saber o mínimo ali de PHP ou pelo menos mínimo de programação, para copiar e modificar e se virando até o negócio funcionar, que é basicamente o que eu fiz, é um no manjo de PHP. Então, é isso. Aqui eles têm o motivo do porquê eles desenvolveram esse projeto, mas, no final das contas, o que interessa é ele funcionando aqui. Ele está rodando na minha máquina via Docker. Vocês podem instalar usando aqui esses dois comandos na máquina de vocês. Então, tem uma diferença também. Além de rodar esses dois comandos, para ficar do jeito que está aqui, vocês vão precisar seguir as instruções de um outro repositório meu aqui, que é das minhas pontes que eu modifiquei. Eu peguei o código de pontos que já vem por padrão aqui no RSS Bridge e modifiquei essas pontes para incluir algumas funcionalidades que não tem por padrão. Então, eu já vou mostrar um exemplo disso, mas aí vocês podem rodar esse auto-install extensions, que ele vai fazer tudo que precisa fazer ali no seu RSS Bridge para deixar exatamente do jeito que está. Então, o que ele vai fazer é basicamente copiar os arquivos PHP das extensões que eu fiz, que é esse filter DW Bridge, o YouTube DW Bridge e tudo mais. Ele vai pegar essas paradas e copiar lá para o seu container, o seu docker. Daí, ele vai jogar todas elas na whitelist para poder aparecer todas, tudo que tem de opção vai aparecer aqui, de ponte, porque por padrão ele só vem com algumas selecionadas. Daí, ele coloca no modo debug também, porque para desenvolvedor fica mais fácil. então, fechando esse parênteses aqui, né, voltando a falar aqui do meu projetinho. Então, ó, vocês vindo lá e aqui nas instruções, copiando e colando isso aqui, clonando esse repositório que eu acabei de mostrar e executando aquele script, vocês já vão ter um RSS Bridge rodando do jeitinho que tem aqui, tá? Daí, vocês podem modificar e fazer o que vocês quiserem com o meu projeto aqui do bot de Telegram, licença MIT, então vocês podem usar, seja comercialmente, academicamente, uso pessoal, da forma que vocês quiserem sem nem atribuir crédito e tudo mais, mas lógico, créditos são sempre bem-vindos, tá? Se vocês quiserem atribuir aí crédito à minha pessoa por ter desenvolvido a maior parte aqui desse projeto, eu fico muito feliz, mas não é necessário, tá? Só para tranquilizar aí quem quiser utilizar para outros fins. Então, eu não vou entrar no código hoje, tá? É bem simples, se você souber Bash Script, é bem fácil de entender o que está acontecendo aqui. E é isso aí, a ideia é basicamente a seguinte, aqui dentro em config, eu tenho os feeds RSS que eu quero pegar, esses daqui são os feeds que eu consegui pegar lá das fontes que eu falei no reservatório de dopamina lá que o Wesley consulta, né? Então, por exemplo, ele consulta muita Nature e ela tem vários feeds diferentes, então tem um de neurociência, um de psicofarmacologia, tem várias coisas e tudo mais, vários sites. Aí eu peguei todos os feeds RSS e salvei neste arquivo aqui que vocês podem modificar. Daí, aqui, como já mostrei antes, eu acho, é onde vocês configuram o token do bot de vocês e o chat ID, né? O ID do chat que vocês querem aqui e o bot mande mensagem. O que mais que eu posso falar aqui? Bom, vamos para a prática, né? Então, vou abrir o config, vou abrir aqui o negócio, copiar aqui um da Nature, sei lá, pegar esse daqui. Opa, eu apertei o contraste que disse assim, Copiei, eu vou vir aqui, FilterDW, que é, se vocês verem aqui, ó, tem dois filters, tá? Esse aqui é o qual eu copiei e modifiquei para transformar neste daqui. Então, vocês vão ver a diferença dos dois, ó. Esse aqui, ele para no Generate Title From Content e aqui ele está aqui, na última linha, eu adicionei essas duas, tá? Eu fiz isso aqui para ele, toda vez que eu jogar um endereço aqui, um feed, para ele extrair as publicações, ele só retornar o que for do dia atual e óbvio, para não ter, né, incompatibilidade ali de time zones, ou não sei traduzir isso para português, tá? Mas aí vocês podem selecionar aqui qual que é a time zone de vocês, eu já deixei por padrão Brasília e os gringos aí que lutem na hora que eles forem usar o meu projetinho. Então, beleza. Não foi isso que eu copiei, deixa eu copiar esse daqui, vou lá aqui. Vou gerar o feed, e aqui ele traz tudo que foi publicado no dia de hoje, tá? Claro, como o RSS ele não é uma coisa escrita em pedra e tudo mais, aqui ele pode dar outras datas, mas o que conta para ele é a data de publicação no site da Nature ou de qualquer outro que seja o site, tá? Só que no RSS geralmente eles trazem também, eles trazem no campo onde seria a data de publicação no site, eles botam a data de publicação dos pesquisadores pro mundo, no geral, entendeu? Então, tipo, acaba sendo bem antes porque essa data de quando os pesquisadores publicaram pro mundo, a descoberta deles, o estudo deles, é anterior, é antes de acontecer a revisão e tudo mais, isso é publicado numa revista científica, então, acaba tendo essa diferença, tá bom? Beleza, essas daqui são as coisas que foram publicadas no dia de hoje no site da Nature em Molecular Psychiatry, aí o que eu faço é o seguinte, lá no bot eu pego no formato JSON porque aqui o RSS feed ele dá vários formatos de feed que vocês podem usar, o Atom é o RSS padrão, aí você pode pegar as mesmas informações só que formatar em JSON, em MRSS que é o Media RSS, né, o Media RSS, que é o que o podcast usa, o texto pleno ou esse S feed que eu não tinha a menor ideia que existia, eu nunca tinha reparado, e tem o formato que a gente está vendo aqui na nossa cara que é o formato HTML que é justamente esta página aqui, tá bom? Então, no meu caso eu uso o JSON, o programa lá que eu fiz, o script que eu fiz ele usa o JQ, que é um programa de linha de comando justamente pra você analisar e manipular Jasons, né, e aí beleza, ele pega, opa, ele pega aqui as informações via JSON através desse link aqui, ele só preenche aqui no campo URL a URL do feed lá, linha por linha, né, ele vai naquele arquivo que eu mostrei, esse arquivo aqui, ó, ele vai linha por linha, copia, encoda, né, ele codifica isso aqui pra ser legível aqui na URL porque se você botar essas barras, essas paradas assim, pode confundir, então ele já codifica aqui com essa porcentagem 2F, por exemplo, joga aqui neste campinho aqui, aí o resto é idêntico, sempre, né, aí beleza, então ele pega isso daqui, gera uma mensagem e manda, cara, eu tô falando muito, mas vamos ver isso na prática porque senão não vai fazer sentido nenhum na cabeça de vocês, né, então como que funciona? Isso aqui é a pasta do projeto, ele tem uma pasta chamada send, uma pasta chamada sent, uma pasta chamada feeds, então como que ele funciona? O script, ele é quebrado em alguns outros scripts, por exemplo, o fetch rss feeds, o gen messages, né, pra gerar mensagens e o send messages pra enviar as mensagens, então como que ele funciona? Antes de mais nada, ele vai pegar os feeds que existem, então vou dar aqui um, eu não acho que vai ter alguma coisa, tá, esse horário aqui, eu não sei se o pessoal vai estar publicando algo, mas beleza, ele vai rodar isso daqui, ele vai linha por linha ali, pegando os feeds atuais, as últimas publicações nesses feeds, né, do dia de hoje, daí quando ele termina, enquanto ele tá fazendo isso, ele tá preenchendo, opa, caramba, eu não sei pra que que tá mudando, é, enquanto ele faz isso, ele vai preenchendo essa pasta feeds com os jasons, né, o json puro que ele conseguiu extrair de cada um deles, deixa eu confirmar o que eu tô falando pra ver se eu não tô falando caquinha, não, é isso mesmo, ele já, ele pega o, ó, barra, s06, sei lá das quantas aqui, vocês vão ver que é um json, que é exatamente que retorna ali no navegador, né, exatamente isso, e aqui não tem nenhum item, como vocês podem ver, é do, qual que é o site aqui, esse é do jneuroscience.org, beleza, então, é, isso aqui é MD5, tá, eu fiz isso aqui pra ele randomizar o disparo das mensagens, uniformizar essas paradas aqui, e resolver outros problemas também, enfim, não cabe entrar em detalhes aqui, então, a gente rodou o fetch feeds, né, a gente pegou lá os feeds, agora a gente vai dar um ponto barra gen messages, e o que ele vai fazer, ele vai pegar cada um desses feeds que foram extraídos e salvo ali na pasta de feeds, e vai pegar o título, vai pegar o link pro artigo, e o feed, o endereço, o URL, né, do feed, RSS mesmo, gerar uma mensagem ali com os emoji, bonitinho, aquela coisa toda, e salvar na pasta send, eu imagino que ele não fez nada agora, ah, tem algumas mensagens aqui sim, a gente pode ver, send barra, sei lá, esse 13, sei lá, das fontes, então, aqui o terminal não tá mostrando os emojis, né, mas, é, um emoji, aí um markdown pra deixar em negrito, e aqui dentro ele tem o título, que vem no artigo, aí vem o link, e o feed RSS, então, isso aqui é o que ele faz quando eu rodo o gen message, né, pra eu gerar as mensagens, daí, quando, é, eu rodo o barra send, ó, deixa eu até, deixa eu ver aqui, mostrar o código rapidinho pra vocês, vou jogar minha cara aqui pra esse canto, né, daí, o que ele vai fazer, ele vai pegar, uma, ele vai procurar, dentro do diretório send, que eu acabei de mostrar pra vocês, vai ver se tem alguma coisa, daí, se tiver, ele vai disparar o conteúdo daquele arquivo, e vai mover aquele arquivo pra pasta send, que é, é, o send, pra quem não conhece inglês, é a enviar, e o send é enviado, então, ele vai pegar a pasta de a enviar, é, e vai enviar a mensagem, né, daí ele vai pegar aquele arquivo, pra não repetir, não ficar enviando a mesma mensagem o tempo todo, ele vai mandar pra outra pasta, também pra ter um controle ali, é, ele podia simplesmente deletar, né, mas aí, pra eu ter um controle de quantas mensagens, é, quantas mensagens foram enviadas, e tudo mais, ele deixa ali na pasta send, né, pelo menos era essa ideia originalmente, beleza, e quando eu rodo o send message, vamos até ver, né, se vai funcionar, não quero passar vergonha, né, não sei se eu vou rodar isso agora, dar uma insegurança, né, mas vamos ver, ah, tá, ele tá falando aqui, ó, que já foi enviado, então, ele não encontrou nada novo, tá, então, o que a gente vê aqui, né, na pasta send, hum, interessante, ele procurou, é, mesmo que tivesse as coisas ali, provavelmente ele falhou na hora de mover, né, daí, como ele rodou de novo, é, e viu que nenhuma daquelas mensagens eram realmente novas, ele deletou elas, então, é, funcionou, a questão é, eu queria que tivesse alguma publicação, aí, pendente, pra mostrar pra vocês o negócio na prática mesmo, né, então, o que eu posso mostrar pra vocês agora, é o crontab, é, basicamente, eu fiz assim, ó, ele a cada 10 minutos, vai rodar, hum, e aí eu chamo o bash, né, pra ele rodar o meu script, aí eu passo o caminho dele, tá, e isso tudo tá na, aqui no, no readme, tá, aqui, ó, vocês podem simplesmente copiar, se você não usa o cron, aí eu não sei o que você faz, mas, é, você pode dar um, vai dar um crontab, traço e, pra você editar, né, aí você vai copiar e colar esse treco aqui, do jeito que eu fiz, do jeito que eu fiz, né, então, vai, você vai vir aqui, vai colar ele, aí você vai modificar o caminho pra onde você clonou o repositório ali, e onde tá o script dentro desse repositório, então, o caminho na sua máquina vai ser diferente do meu, tanto que eu coloquei, né, home, barra, seu usuário, barra, caminho para o projeto, aí o nome aqui do, do diretório do repositório, né, e o nome do script pra rodar. Enfim, eu acho que eu já tô me estendendo demais, a ideia era falar aqui um pouco de como que foi feito, o que que, quais são as tecnologias por trás, né, que basicamente envolve aí o RSS feed, o que que é o RSS no final das contas, por que que é importante ter o RSS, e como você pode pegar o feed de RSS, ou múltiplos feeds de RSS, e transformar em algo mais útil, de forma a agregar informações de diversos pontos soltos na internet, num lugar só pra facilitar a vida ali, de quem se interessa por esse tipo de assunto. Então, cara, faz o seguinte, deixa o like aí, já se inscreve aqui no canal, é muito importante que você faça isso, são pouquíssimas pessoas que se inscrevem, elas que assistem, a grande maioria não está inscrita, então se você gosta desse conteúdo, e eu sei que muitas dessas pessoas sempre voltam pra ver outros vídeos, então se inscreve aí no canal, se essa é a segunda ou a terceira vez, que você tá vendo algum vídeo desse canal, já aproveita aí a coincidência mágica do algoritmo do YouTube, pra você se inscrever aqui no canal, e não perder as próximas novidades, fechou? Então, valeu aí pela audiência, e até o próximo vídeo.